Mas como a ansiedade tomou conta da gente nessa quarentena? Eu acho que esse é um tema que a gente pode falar com assertividade, porque eu, apesar de estar num lugar privilegiado, morando numa casa grande, com espaço, com até uma natureza em volta, eu fui tomada de momentos de grande ansiedade, de grande ansiedade. Eu preciso, assim, abrir isso pra vocês, porque eu vejo pessoas, às vezes, na rede, existe um lado, uma pressão muito grande pra que as pessoas estejam produzindo, fazendo alguma coisa. Não, a gente tem que usar a quarentena pra fazer uma coisa nova, pra fazer uma coisa especial, pra retomar um hábito antigo. Então, assim, eu quero aproveitar esse espaço pra dividir isso e dizer pras pessoas, assim, dá pra fazer muita coisa, mas também se não der pra fazer, não se cobrem. Não se cobrem a fazer nada de especial, porque nós estamos vivendo um período de caos e crise. Com certeza. E na crise e no caos, né, não existe nenhuma obrigatoriedade. Se der pra fazer um aqui, se não der, eu consegui parar de fumar, mas foi um esforço danado. Não.